Oi! Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês uma lista de alguns livros que são hypados, livros populares, mas que eu não pretendo ler, que por enquanto, pelo menos, no futuro próximo, eu não tenho muito interesse em ler. Eu já fiz esse tipo de vídeo no passado, onde eu coloquei, por exemplo, Duna, que eu já li, e coloquei Acotar, que eu li também. Então, assim, essa lista não é definitiva. Pode ser que, eventualmente, eu tenha vontade de ler alguns desses livros, mas, por enquanto, eu não me interesso muito, beleza? Lembrando que, se você não ver algum livro muito popular nessa lista, ou é porque eu já li, ou é porque eu tenho vontade de ler, sim. Então, os livros que estão mais populares no momento, tipo, Mentirosos, eu já li, Vermelho, Branco e Sangue Azul, também, que tá muito popular no Teco Teco. Todos esses livros aí, já li faz muito tempo, são livros até mais antigos, que estão fazendo mais sucesso agora. Então, vamos lá, por favor, não me massacrem com esse vídeo, assim que vocês vão falar, tipo, não, Vitor, dá uma chance, por favor, leia esse livro. Mas, assim, por alguns motivos que eu vou explicando ao longo do vídeo, também, vocês vão entendendo. Antes da gente começar, se inscreva nesse canal, se você ainda não for inscrito, por favor, me ajuda a chegar aos 200 mil. A gente tá quase lá, então indica esse canal pra um amigo, compartilha nas suas redes sociais, nos seus stories, no seu WhatsApp, manda pra um amigo, assim, fala, ó, conhece o canal desse cara aqui, me pede pro seu amigo se inscrever, e assim a gente vai conseguir chegar nos 200 mil, beleza? Ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos, e me segue nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, eu sou o Victor Almeida P, pra receber mais conteúdo que eu posto diariamente lá pra vocês, tá bom? E também considero se tornar um membro, um freaker oficial desse canal, uma forma de você super, super, super me ajudar a conseguir continuar vivendo desse canal. Gente, falta 26 pessoas pra gente conseguir bater a meta de 200 apoiadores, então, falta muito pouquinho, mas pra isso eu preciso da ajuda de vocês, desde conhecendo o projeto que fica na descrição aqui embaixo, de membros, você não só apoia o meu trabalho, você não só me ajuda a continuar sobrevivendo aqui no YouTube, que não tá fácil, mas você também recebe recompensas de volta, recompensas muito bacanas, tem um contato muito mais próximo comigo, através do WhatsApp também, a gente tem leituras conjuntas, marcador, vídeo adiantado, e um monte de recompensa bacana pra quem é membro, tá bom? O linkzinho vai ficar aqui embaixo, por favor, considera apoiar lá, porque eu quero muito, muito, muito bater essa meta de 200 apoiadores, tá bom? Bom, vamos começar com o vídeo, então, livros populares que eu não pretendo ler, pelo menos por enquanto. Eu vou começar com um que eu tenho visto muitas pessoas falarem dessa autora mais recentemente, porque lançou um outro livro dela, que é a Sally Rooney, então eu não pretendo ler o Pessoas Normais, por quê? Primeiro que esse livro, ele vai tratar sobre protagonistas adolescentes, e no momento, gente, eu tô numa fase da minha vida, eu tô, assim, querendo esfregar a cara de um adolescente no grafiato, entendeu? Eu tô querendo pegar um adolescente na rua e atropelar, essa é uma vontade que me tá me dando, ultimamente. Eu, assim, com livros que tem essa temática de, não só de adolescente, mas também de escola e de dia a dia, entre personagens, e eu ouvi falar que esse livro também, ele tem uma vibe que, tipo, um textão corrido, assim, não tem travessão, não tem diálogo, não sei, não entendi muito bem como é que funciona a questão desse livro, mas eu sei que ele é um texto um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado, e é um tipo que eu não costumo curtir muito também, eu li recentemente o Torto Arado, e ele é nessa forma de contar, e não é um estilo de escrita que me agrada muito, eu sempre me incomoda um pouco, eu tenho um pouquinho de dificuldade, e também porque Paulo Hatz gostou, né? E é de lei que tudo que o Paulo gosta, eu não vou gostar, e tudo que eu amo, ele detesta, então já é uma coisa que a gente já tem combinado aí, e analisando esse estilo do livro, é realmente, não, eu tenho certeza que eu não vou gostar desse livro, eu tenho certeza, eu bato o olho e já sei, não vou gostar, o segundo é uma série, é uma série de Sombriossos, que também ficou muito popular agora por causa do lançamento da série, eu já li o primeiro livro, e eu já li o Crooked Kingdom, Six of Crows, a outra duologia lá, que é maravilhosa, eu amei, porém, o Sombriossos eu li o primeiro, e eu comecei a ler o segundo, aí tem umas coisas assim de barco, navegação, e metade do livro é falando da proa do navio, do mastro, das coisas, mastro faz outra coisa, né? Mas enfim. E eu lembro que eu achei muito chato, tipo, muito, muito chato, e daí eu comecei a assistir a série, e eu fiquei também um pouquinho entediado, falei, é realmente, esse universo, pelo menos na trilogia do Sombriossos, não é pra mim, eu vejo as pessoas falarem com muita paixão, assim, nessa trilogia, e me dá muita vontade de ler, mas eu sei, eu lembro que eu não curti, então eu não quero insistir de novo, ainda mais reler todo o primeiro livro, né, pra ir pro segundo, e saber que o segundo tem muitas coisas de elementos que eu não curto, tipo coisas náuticas, já me deixa um pouquinho desanimado, sabe? Então, por enquanto, hoje não. Terceiro livro é A Garota do Lago, que é um livro mega popular também, que eu tinha esse livro, mas eu dei embora, eu sei que é um autor que hoje em dia, ele lança várias coisas que o pessoal parece curtir, mas por algum motivo, os livros novos dele não fazem nada de sucesso, todo mundo caga, os outros livros novos dele só faz um sucesso, assim, estrondoso, que eu vejo em todo lugar, é O Garota do Lago, né? E é um livro que vive, talvez seja por isso também, né, um livro que vive por nove reais, oito reais, então todo mundo tem ele, todo mundo compra, mas eu também já ouvi falar muitas coisas negativas, mas esse aqui eu ouvi, tipo, dessa lista, acho que eu mais ouvi falar coisas negativas sobre ele. Se eu vi uma pessoa falando bem, foi, tipo, uma ou outra pessoa, e pessoa que eu não conheço, que eu não conheço o gosto, pra poder comparar com o meu, né? Então é isso, né? A garota vai continuar no lago, porque eu não vou... não. O próximo livro é o De Sangue e Cinzas, esse é o nome? Ai, gente, é tanto título com de sangue, cinza, e vidro, e trono, e osso, e trevas, e escuridão, é tudo... hoje em dia é tudo a mesma coisa, né, esse título de livro de fantasia genérico, mas acho que esse livro não é de fantasia, acho que esse livro é de romance. É de romance? Ou tô enganado? Deixa eu ver, peraí. É, ele é fantasia, romance, new adult e paranormal, e vampiros, e ficção, e jovem adulto e adulto, e paranormal romance. Tá tudo isso aqui no Goodreads, parece aquele meme do prato de comida, que tem um biscoito, tem um frango, tem um arroz e feijão... Esse livro é desse jeito. Esse livro ganhou o prêmio do Goodreads Awards, né, eu acho que ele ganhou na categoria romance, por isso que eu tava meio em dúvida se era romance ou não, e quando eu tava preparando a minha lista de livros do Goodreads Awards que eu queria ler, que inclusive esse projeto flopou horrivelmente, mas eu não flopou, né, eu ainda estou lendo, ainda tenho metade da lista pra ler, mas eu não me pressionei pra ler, tipo, tudo em um mês, que nem eu queria fazer, sabe? Eu já li alguns... Alguns vão sair em português, então tô esperando sair em português pra ler também. Um deles eu vou ler esse mês já, que é inclusive a leitura coletiva dos membros. Enfim, e o From Blood and Ash, de Sangue Cinzas, é um livro que eu não coloquei na lista, justamente porque ele é imenso, e ele é de romance, ele é paranormal, e são coisas que eu sei que combinadas eu detesto. Com certeza, assim, é totalmente fora do meu círculo de interesse, assim. E ele é um dos hypes que eu vejo, assim, me dá muita preguiça, sabe? Eu vejo e eu fico assim, eu não quero não. Eu não sei muito sobre o livro, na real, pode ser totalmente fora do que eu tô imaginando, né? Pode ter muita fantasia, muita pancadaria, muito dedo no cu e gritaria. Deixa aqui nos comentários pra mim se esse livro é assim, se você já leu. Ele tá lançando agora em português, mas ele, né, já tem inglês faz alguns anos já. Então comenta aqui comigo se esse livro vale a pena, porque esse é um dos que eu tenho dúvida ainda, um dos que eu vejo a capa e não me apetece muito não. Eu acho que vai ser uma coisa muito focada num romance. Mas, me diz aí embaixo, beleza? Em seguida é um livro que é super popular, que eu já falei, acho que algumas vezes aqui no canal que eu não pretendo ler, que é um de nós está mentindo. Que é outro livro com um adolescente no ambiente de escola. Eu sei que esse aqui é mais voltado pro suspense, pro thriller, que na verdade já ouvi falar também que a questão do thriller é muito fraca, muito previsível e muitas vezes até deixado de lado. E também é um outro título que eu só vejo pessoas falarem mal. Principalmente amigos próximos, meus amigos que já leiam. Eu gosto muito do Goodreads quando você entra em alguma página do livro. Antes de você ver as resenhas de todo mundo, tem as resenhas dos seus amigos, né, das pessoas que você tem adicionado do Goodreads. Então isso é muito bom, porque eu já consigo ver de cara a opinião de pessoas. Eu confio na opinião, sabe? E um de nós que está mentindo é um que, tipo, não tem ninguém ali, eu acho que gostou. E o quê? Capa feia também, né? Horrorosa. O próximo livro talvez seja um choque pra vocês. Eu acho que muita gente não está ciente das coisas que estão acontecendo. Mas também não é só por isso, que é a continuação do Aristóteles e Dante, que eu não sei o título, não... Esses títulos imensos eu não costumo decorar. Mas eu vou deixar a capinha aqui pra vocês, né? É um livro que está lançando agora pela seguinte também. Eu não sei se está sendo simultâneo. Parece que eu não vi ninguém falar do livro em inglês, então eu acho que estão saindo aí pela mesma época. Aristóteles e Dante precisavam de continuação? Não. Foi escrito? Foi, né? O que a gente faz? Nada. Mas a questão é que eu já ouvi de pessoas falarem, não é coisas que eu posso... Tipo, eu não li o segundo livro pra dizer. E eu também não... Eu estou por fora das questões do autor. Mas eu ouvi comentários de que esse autor acabou fazendo alguns comentários bem transfóbicos. E no primeiro e no segundo livro também tem questões de transfobia. Principalmente agora no segundo, por isso que eu não li e não sei dizer. Eu só estou replicando coisas que eu ouvi falar, tá, gente? Não é coisas que eu fui atrás de saber. Então essa é a primeira questão. Eu acho que se está acontecendo essas coisas, eu realmente não quero dar muito palco. Mas a segunda questão é que eu acho que já passou o meu momento desse tipo de livro também, sabe? Aristóteles e Dante foi muito bom naquela época que eu era mais jovem, naquela época em que eu estava nesse universo de descoberta da vida, sabe? Agora eu já estou com a cura véia, sabe? Agora eu já estou com quase 30 anos, com andador, assim, passando pomada na perna, sabe? E bálsamo nas costas. Eu já estou num nível que não toma para ler esse tipo de livro, sabe? É bonitinho, é não sei o que, é legalzinho e tal, diverte. Muita gente chora com o primeiro livro. Eu acho que eu chorei também com o primeiro livro. Eu me encaixo em torno a muita gente. Mas hoje em dia... Eu sei que esse livro não chega a ser, tipo, jovens, né? Parece que ele... Eu me lembro que eles eram mais novos, não eram Aristóteles e Dante? Eu acho que sim. Mas enfim, vocês entenderam. O GF está véio, caindo os cabelos já, ó. Não tem mais. Então não apetece mais também, beleza? O próximo é O Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Eu sei que eu já comecei a ler uma vez. Eu li, tipo, umas 30 páginas. E eu definitivamente descobri que Jane Austen não é para mim. Tanto no estilo de escrita dela, tanto nas temáticas e na forma de contar a história. Eu sei que também são voltados mais para romance e tudo bem, sabe? Quando eu tentei ler O Orgulho e Preconceito, eu estava afim de ler um romance. Apesar de eu ser muito interessado em ler livros de época também, livros nesse estilo. Eu acho que, pela escrita da Jane Austen, eu não consegui me aproximar muito dos personagens. Não consegui me apegar à história. Não consegui curtir, sabe? Eu fiquei um pouco travada. Eu comecei a ler e eu não estava ainda. Eu estava empurrando, assim, e lendo as palavras forçadas. Sabe quando você fica, tipo, lendo o mesmo parágrafo três vezes porque sua cabeça não está na leitura? E é isso que aconteceu quando eu tentei ler O Orgulho e Preconceito. Pode ser... Esse é um dos livros que pode ser que futuramente eu volte a dar uma chance. Que eu posso até curtir quando eu estiver numa mentalidade diferente. Mas quando eu li, eu gerei um pouquinho de trauma de não querer tentar por um tempo. Mas agora, talvez só no futuro mesmo, daqui uns dois, três anos, me conheço, gente. Quando eu começo um livro e não gosto, para eu dar outra chance, vai tempo. Vai muito tempo. O próximo é Amiga Genial, de alguém, da Helena Ferrante. A questão com essa série é que eu já li um outro livro da Helena Ferrante. Isso é algo que eu também, na verdade, estou pensando aqui. Não tem muito sentido. Eu li A Filha Perdida, que eu levo curtinho, da Helena Ferrante, e que eu demorei muito para terminar. Nossa, que leitura que eu levei tempo. Achei muito maçante. Achei uma escrita cansativa. As personagens que ela criou em A Filha Perdida, eu achei personagens detestáveis, assim. Não me apeguei a nenhuma delas. Não senti por nenhuma delas. Não me importei muito com nada nessa leitura. Só achei um saco mesmo, entendeu? E eu sei que eu vou levar tiros por falar isso de Helena Ferrante. Mas, assim, foi só esse livro que eu li dela. Pode ser que esse seja um dos mais fracos. Não sei. E que eu sei que a série da Amiga Genial tem muitos elogios, né? E tudo mais. E eu gosto muito do cenário em que a autora trabalha os livros dela, né? Só que, realmente, o estilo de escrita da Helena Ferrante eu acho um pouco chatinho. Eu não sei se a Amiga Genial vai ser assim. Eu já tive... Eu falo que, pensando agora desse livro nessa lista, é um pouco duvidoso ele estar aqui. Porque eu já li livros de autores que eu não gostei. E desse mesmo autor teve outro livro que eu amei. Que foi completamente diferente. Então, isso pode muito bem acontecer com a Helena Ferrante. Eu devia ser igual a Ayaya. Eu lembro que ela falou uma vez que ela lê, tipo assim, 10 livros do autor pra decidir se gosta dele ou não. Eu não tenho essa força de vontade. Eu leio um. Se eu não gostar, já quero só ficar com o seu doutor. Porque eu sou assim, sem paciência. Eu devia ser um pouquinho mais paciente com isso, né? Eu devia dar mais chances, assim, a outros livros antes de determinar se eu gosto do autor ou não. Mas é isso, né? Tá aqui nessa lista. Não é um livro que eu tenho muita vontade por enquanto também. Quem sabe no futuro. Mas por agora eu não tô muito afim, não. E pra gente encerrar, é um livro que dessa autora saiu um novo livro recente. Não fazia ideia que era do mesmo autor. Não fazia ideia que era um livro de suspense policial. Eu achava que era um livro de fantasia. Primeiro, assim, é o Paciente Silenciosa. É o último livro. E essa autora lançou agora o As Musas, né? Que é um livro que tem uma estátua na capa. Tipo uma estátua assim, ó. Desse jeito, assim. Na capa, tal. Uma capa belíssima, com fundo preto, tal. Nossa, eu achei essa capa muito bonita. E quando eu adicionei como desejado, nem tinha saído aqui no Brasil ainda. E eu tenho, inclusive, o e-book dele em inglês. Já comprei. Eu achava que era fantasia pela capa. Eu sou desse assim, gente. Eu não fico olhando sinopse também muito. Eu vejo avaliação das pessoas. As pessoas recomendaram. Eu quero ir um pouquinho sem saber muito sobre o que é história. Eu costumava ler bastante sinopse. Mas hoje em dia eu tô indo às cegas. E tô aproveitando muito mais isso, sabe? Me surpreendendo mais com os livros sem ler sinopse. Mas enfim. Aí eu descobri que é da mesma autora de Paciente Silenciosa. Eu já fiquei tipo... Hum... Será? Já perdi a vontade. Mas a Paciente Silenciosa foi mais um livro nessa questão de amigos que leram e não gostaram. Muita gente falando mal. Muita gente falando bem também. Mas pra mim, como o gênero policial não é algo que, assim, é uma coisa que eu quero muito ler. Pra eu ler tem que ser um livro muito bom, sabe? Um livro muito bem avaliado. Um livro que todo mundo falou bem. Se já começa com essa coisa de... Ah, tem problema aqui, problema ali. Eu já perco um pouquinho da vontade, sabe? Então foi isso que aconteceu com esse livro. Eu só lembro do Carone dando uma estrela pra ele. Se eu visse uma estrela, eu fiquei traumatizado até hoje. Então, assim, já dei embora também. Eu tinha uma prova do livro aqui em casa. E eu vou dar uma chance às musas. Vamos ver. Se eu gostar de as musas, eu faço um retroativo aí. Vou ler a Paciente Silenciosa. Mas sem muitas expectativas no momento. Beleza? Bom, gente. Esse é o vídeo de hoje. Então esses são os livros populares que eu não pretendo ler. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários algum livro que todo mundo tá falando. Que você não tá aguentando mais de tão hypado. Mas você não tem muito interesse em ler. Você... Não há coisa que te apetece. Ou de tantas pessoas falarem, você perdeu um pouquinho da vontade. Porque tem disso que a gente fica com um pouquinho de ranço. Quando o livro é muito hypado. Acontece. É normal. Então deixa aqui nos comentários pra mim. Antes de ir embora, dá um joinha nesse vídeo pra ajudar no engajamento. Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Se chegou nesse final de vídeo, se você não se inscreveu ainda. Clica no botãozinho. Ativa o sininho. E considere se tornar um membro, um freaker maravilhoso desse canal. Igual a todo esse povo lindo, gostoso, cheiroso que tá aparecendo aqui na tela. Muito, muito feliz em estar em contato mais próximo com o pessoal. Eu sentia muita falta do negócio de apoiadores nesse tempo que eu parei de fazer, né? No comecinho do ano eu parei e voltei só agora. Sentia muita falta dessa proximidade, assim. Ó, chegou alguma coisa nela. Mas é isso, gente. Eu vou deixar o linkzinho pra vocês aqui embaixo. Se você quiser se tornar um apoiador, ter o seu nomezinho aqui na tela. Além de todas as outras recompensas, tá bom? Por enquanto eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês. E tchau!